Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de cara Vamos começar uma nova série de vídeos hoje muito legais Falando a respeito de uma série de vídeos legal ou uma série de vídeos legais Legais, né? Falei certo, tá certo Bom, é uma série de vídeos onde nós vamos falar das canções injustiçadas Das carreiras das cantoras Sabe aquela música assim que a cantora não canta muito ou nunca canta? Sabe aquela música que poderia ter ganhado um clipe? Sabe aquela música que poderia ter já ganho uma releitura? Sabe aquela música que poderia ter entrado num DVD? Sabe assim? Algumas entrou num DVD, outras não entraram, enfim Não é uma regra pra todas Mas é aquela música que a gente vê que o artista menos canta Que a gente vê que muitas vezes o artista nem lembra que essa música existe na discografia, né minha gente? E vamos começar com quem? É a Elayne de Jesus Nossa Barbie Gospel Que inclusive tem de cara com ela aqui Parte 1 e parte 2 A Elayne de Jesus é anfitriã deste canal, né minha gente? Vamos começar no ano de 1999 Com quem, gente? Eu sei Vamos lá Esperança linda Aleluia 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 Gente, se a Elayne cantou essa música A Elayne cantou só na época do lançamento Porque a Elayne não canta essa canção Não entrou nem no DVD, gente Não entrou nem nos DVDs Esperança Praticamente a melhor música do CD, né gente? Ali uma letra tão diferenciada Tão bonita Anos depois ganhou ali uma releitura ali De um violão Que ela chamou a Clebiani Chamou a Fabiana e tudo Ficou assim, entendeu? Poderia cantar mais Inclusive na igreja dela, né gente? Poderia cantar Adoraria ver a Elayne Fazendo aquele Aleluia Assim ao vivo e tudo Mas não canta, né minha gente? Infelizmente É uma canção bem justiçada Na discografia da Elayne Já em 2002 No mega sucesso De Até o Fim O CD tinha tanto hit Tinha tanto hit Tinha tanto hit Que é óbvio Que alguma canção Iria ficar sem ser trabalhada E eu tô falando de quem? De Homem dos Milagres Eu tava conversando com meu amigo Eric E a gente tava falando, né? Essa canção Ela é tão boa Homem dos Milagres Que vocês sabem que nessa época Que bastava um cantor Que surgisse Se ele tivesse Uma boa canção Ele vendia ali Absurdamente Por causa daquela única canção É poderoso Nunca erra Entrar na guerra Pra vencer Mas não vai O que derram Agora em suas mãos Homem dos Milagres É aquela música Que faria o CD De um cantor Vender 100 mil cópias Sozinha Só por ela Seria um hit Mas como competir Num CD Com o Ed Mais Quem Chora Pra Deus Cidade de Deus Ele é capaz Enfim Um CD que é hit Do início ao fim É uma canção Injustiçadíssima E que a gente nem veio lá E me cantando Em 2004 No Poderoso Pérola Gente Também Outro ali Que sofreu por ter hits demais Por ter muitas canções Que na época Dominaram muitas igrejas Sua história vai mudar Vem com Glória Terremoto Santo Pérola Explosão no Abismo Escrevendo Vitória E tudo E uma música Ficou o que? Esquecida no churrasco Entendeu? Esse som é uma Lantena Pra te iluminar Deus por excelência Inclusive Antes de eu fazer A entrevista com a Elayne Eu participei De uma live dela No Instagram E pedi ela Pra cantar Deus por excelência Ah, nem lembrar O que ela tinha Essa música Ela falou assim Meu Deus Que música linda E tudo Eu falei Pois é Elayne Gente, injustiçadíssima Injustiçadíssima Essa canção Meu Deus É tão boa Quanto todas as outras Que estão no repertório E merecia ter mais destaque Com toda a certeza Mas Não tem Entendeu? Não tem Em 2005 No primeiro CD Em dupla Elayne de Jesus Apresentou uma canção Chamada Esse Deus É Jeová Gente do céu Ele passa contigo Ele fala contigo Ele anda contigo Aonde você for Muita gente Só se lembra De Braço de Ferro Por ter sido um mega hit Que realmente carregou A era e tudo Mas gente Temos que enaltecer Esse Deus é Jeová Que inclusive agora Faz parte até De uma coletânea Que a Elayne lançou No Spotify Deus é Deus Esse Deus é Jeová É uma música Incrivelmente Incrível Que Elayne não canta Não canta gente Entendeu? Não canta É uma música Poderosa Forte Maravilhosa Se você não conhece Eu recomendo você A escutar Em 2006 No poderoso Sala do trono Também um CD Cheio assim De músicas Maravilhosas Cheio de hits Incompreendido Pelo público Fazer o que? Não podemos esperar Que todos tenham Um cérebro pensante Brincadeira Brincadeira nada Bom Um CD Com excelentes Canções Muitas Acabaram Ficando Esquecidas No churrasco E uma delas Com certeza É Insaciável A adoração Essa música Merecia ter sido Trabalhada Cautelosamente E aqui tá Que a gente vê Na época também Esse CD Do Sala do Trono A Elaine tinha Ganho o bebê E tudo Acabou que ela não Pôde se dedicar Tanto ao CD Ali no início De seu lançamento Como ela se dedicou Também aos outros Porque por exemplo Quando se percebeu Que os fãs Estavam um pouco Assustados Com aquele estilo Da produção Tudo né Que era ali A inserção De uma vez por todas Do pop pentecostal No meio gospel Quando se percebeu O que deveria Ter sido feito Deveriam ter mudado A canção De divulgação De trabalho E deveriam ter entrado Com o Insaciável A Doração Né Porque o Insaciável A Doração Tem uma letra Muito boa Tem um instrumental Muito gostoso Apesar de ser Muito bem produzido É um instrumental Mais leve Comparado com as outras E aí poderia ter Feito os fãs Ter dado até Uma chance a mais Pra era na época Né Então assim É uma canção Injustiçadíssima Merecia ter tido o clipe Merecia ter sido Trabalhada Sabe assim Mas não foi E nós que somos fãs Sabemos o quanto Essa canção é linda Não é surpresa Pra ninguém Em que em 2008 Nós tivemos A injustiçada Deus De Gera Sonho Falarei isso Até o fim da vida Entendeu? Eu sei Ele não mudou Jamais Esse Deus Falhou Pois é Um mega hit Que Anderson Freire Compôs Pra Elane Mas não foi Trabalhado Gente Não foi Gente Infelizmente Também ficou esquecido Ali no churrasco Esta canção Uma das mais Belas Do projeto E assim A canção que tinha força Realmente pra carregar A grande era Do Transparência Mas ela acabou Sendo esquecida E é injustiçadíssima Adoraria ver Elane Cantando essa canção Entendeu? Mas ela cantou Um trechinho na minha live Viu? Em 2010 No Celestial Que também tem a era dele Aqui Nós tivemos a canção Não nos prostraremos Minha gente do céu É a melhor canção do CD É a única música Produzida pelo Emerson Pinheiro Ali no meio do CD O meu CD Que foi produzido Pelo Rony Barbosa Mas infelizmente Não é uma canção Trabalhada Não é uma canção Entoada Pela própria Elane E tudo né Gente Não entrou Nem no DVD Do 20 anos Não tem Elane Não quis colocar A música do Celestial Não gente Não colocou Não Entendeu? Que a gente ficou assim Hum Por quê? Mas É uma canção Incrível Que na época Os grupos de jovens Cantavam muito Tu e tudo E tudo Mas Elane Quase não cantava Não Entendeu? Gente Quase não cantava E nem canta hoje em dia Uma pena Porque é um hit Injustiçadíssimo E merecia ter sido Trabalhado na época Que a Sony só fez O clipezinho De Pode Ser Você E pronto né Por que não fizeram Essa música também Depois né Minha gente Em 2012 Na Era Escolhidos Que também tem A Era aqui no canal né Aquele CD Que colocaram Muitos hits No CD E acabou que não Souberam trabalhar Tanto né Mas tem duas canções Ali que mereciam Ter sido trabalhadas Eu acredito que faria O CD inclusive Chegar até mais longe Do que ele foi É a canção Anonimato Do Anderson Freire né Gente Essa música Na época Funcionava Muito bem E se fosse Bem trabalhada Com toda certeza Teria feito Um sucesso Muito maior né Mas infelizmente Não foi As únicas músicas Trabalhadas da Era Foi que ele cresça E a canção Como Nabucodonosor O Senhor do Reino é Ele né E aí Para nós duas Únicas trabalhar Mais trabalhadas Na época E também A canção Então será curado Gente Essa canção Realmente Ela tem uma força Muito grande E eu acredito Que se ela fosse Bem trabalhada Na época também A gente teria ali Assim Uma era muito maior Do Somos Escolhidos Né Do Somos Escolhidos Não do Escolhidos São duas canções Que ficaram ali Esquecidas E que infelizmente Poderiam ter sido Trabalhadas E nós teríamos aí Mais hits da Era Mas não foi trabalhada Né gente Ficou esquecida No churrasco Também E pra fechar A nossa lista Em 2016 Quando Elaine Quando Elaine assina Com a MK E lança o CD Somos a Igreja Que também tem a Era Aqui no canal Duas canções Realmente Ficaram ali Esquecidas no churrasco E assim Praticamente As melhores Do CD Né A canção O Segredo Que inclusive Eu sempre digo Que pra mim É a canção Que deveria ter sido O título Do projeto Né Essa música É muito Muito Boa Né Então assim O CD Tinha até Boas canções Não sei se vocês Lembram Mas na época Começaram com a canção Somos a Igreja Que o público Não se agradou muito E depois lançaram A música Enquanto Você Louba Que já fez ali Uns milhões De visualizações E tudo O povo gostou Muito mais E dava pra ter Trabalhado outras Canções Como O Segredo E a canção A Flecha Que apesar De ser uma regravação De Eduardo Esquenato Que é o próprio Compositor da música Gente, nós estamos falando De Elaine de Jesus Essa canção Trabalhada Na voz Da Elaine Ali Teria atingido Um patamar Muito Maior Do que atingiu Na voz Do cantor Quando ele lançou É aquela regravação Que é a cara Da Elaine de Jesus E que poderia Também ter sido Trabalhado Feito um videoclipe Na época E tudo Pra ajudar A promover Ainda mais A era Somos a igreja Mas infelizmente Não foi E as canções Ficaram esquecidas No churrasco E você Fala pra mim Coloque aí nos comentários Quais as canções Da carreira da Elaine Você acha Injustiçadas Bora trocar figurinhas Escreve aí Tá bom Com respeito Mantenha respeito Nos comentários Pelo coleguinha Viu Eu te vejo aqui No próximo vídeo Tchau